Eu sou o Maxi Vera Cruz, tenho 24 anos e venho do Militex. Eu sonho mais pra hip-hop, pra loções assim de R&B e Kizombas também. Graças a Deus, estou muito confiante. E se depender de mim, tudo vai correr bem. Eu vou passar, de certeza. O jogo vai ter que me passar. Olá, Márcio. Boa tarde. Você vem de onde? Eu venho de Lisboa, concretamente de Militex. Desculpa, não tenho dúvida. Vem de Lisboa, concretamente de Militex. Militex, é isso? Sim, sim. Militex, um cara. E quantos anos você tem? Eu tenho 24. 24. O que você vai cantar pra gente? A inglês vou contar uma música de Aikon e a português vou cantar uma música de Vanessa da Mata. Mas você é de onde? Eu sou do Santo Mês. Eu sou do Santo Mês. Ah, tudo bem. Então vai lá. Posso iniciar aqui em português ou... Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. We, we, we gon' fight, we gon' fight, fight for a light to low, yeah Oh, 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 oh Nobody wanna see you together, by the man, oh So I got you, girl Nobody wanna see you together, by the man, oh So I gon' fight, we, we, we gon' fight We, we, we gon' fight, we gon' fight, fight for a light to low, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Thank you Hey, how? But English? No, no You don't speak, right? No, no You don't speak, right? No, no You don't speak, right? If I speak English? No, no You don't speak, right? Tell me if you have basic knowledge And what you were singing was what? English Music Look at that, just see if your hand is turned around Your hand is not... Look at that, you see? It's piano No, show the other side that is bigger Show it It's a big style Go on, in Portuguese Oh, my God It's just that So beautiful There's no way To cook How does it chop out of my heart É pesado, não há paz Tudo que és de mim, é que irá Expectativa, desleal Se caísse, nem dorme Sou duro, não Eu vou ter ódice E sou duro, em dor a fim Não tens, tudo o que és, me dá, é de ti Não tem jeito, Márcio O Rúgues Ela matou uma mosca quando tu cantavas Até deu para isso És bom para matar moscas Márcio, tenho uma notícia para ti Tu a cantar és uma duvidade Sabes o que isto quer dizer? É que eu ia dizer isto? Não, eu acho que o que falta ao Márcio É a expressão vocal, ele tem a expressão corporal Enganaste-te no concurso Devias ter ido para o Adivinha, sabes, bailar Porque aqui não Márcio Tu não cantas nada Tem razão O Rúgues 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 Eu não matei a mosca Mas eu estou rindo, quero colocar esses dois Obrigado Obrigado Obrigado.